O que vocês contaram pra galera do Paracundê? Você não disse que não podia, Guto. Eu não disse, eu não falei, porque eu achei que vocês fossem imaginar que um assunto sagrado das Ilhas Polinésias não pudesse ser revelado. A gente não imaginou, é claro. E agora? Você sabia que o costume de comer a fruta do Paracundê é a tradição de um povo muito antigo? E que esse pessoal daqui não vai saber respeitar esse ritual? Ritual? Cara, eu não vejo a hora de ver qual é dessa frutinha do Paracundê. Dizem que mal, pauleira, meu. Vem cá, qual será o efeito que ela dá? Eu sei. Você comiu, Mocotó? Comi. Você provou a frutinha? Provei. Tá, então fala o que você sentiu, cara. Não. Ah, ô, Mocotó, deixa que você vacilão, fala. Pô, conta, mano. Não conta pra você, não conta pra você, não conta pra você, não conta pra você, não conta pra ninguém. Isso... Assim, uma coisa muito especial pra pessoas informadas e educadas, não é pra qualquer um. Vocês não vão saber. Com licença. O Dado ficou aí a noite inteira. Não comeu, não dormiu. Ficou meditando o tempo inteiro. Já sei que é tudo culpa minha, Mariana. Até quando será que o Dado vai fazer isso, hein? É isso, ninguém sabe, né, amor? Deixa eu vir cá. Por que você não vai lá em cima? Quem sabe se você vai... Eu tô louca pra ir, mas eu não posso, Mariana. Eu não tenho coragem. Eu tenho medo. O Dado sabe disso. Desde que o Mad Boy me levou lá pra cima, que eu fiquei traumatizada com aquele lugar. Desculpa, Lua. Eu não queria te lembrar disso. Isso tá certo, Mariana. Você tem razão. Eu que tinha que superar esse trauma, subir e trazer o Dado pra cá. É o único jeito, né, Lua? Ai, Dado, por que você é tão cabeça dura, hein? Droga. Cabeça dura, não, Joana. Cabeça oca, cabeça de vento, isso sim. Ora, ora, onde já se viu plantar-se no alto de uma torre imensa e ficar sentado meditando como um monge, correndo o risco de ser, não sei, tragado por uma lufada, uma rajada de vento? Pensando bem, talvez o desejo do rapaz dado seja esse, não é? Ser levado voando pelo céu azul como Judy Galland. O que você tá falando, Doris? Ora, Joana, estou falando do hospício que está se transformando a sua academia em malhação. Como se não bastasse o momento Siddhartha Gautama do rapaz dado, agora me aparece uma árvore do Paracondê. Que árvore do quê? Do Paracondê, meu bem. A fofoca já se espalhou. Existe uma árvore do Paracondê na malhação. Eu estive na Polinésia, sabe, Joana, e eu vi falar desta árvore por lá, parece que ela produz uns pequenos frutos que causam efeitos especiais nas pessoas, de modo que aquele que come do fruto do Paracondê, não é? Torna-se ele mesmo um Paracondê. O que é que isso quer dizer, Doris? Bem, isto quer dizer que a pessoa fica sob o efeito do maracujá. É uma coisa muito simples, sabe, Joana? Eu já estive na Polinésia fazendo um cruzeiro por lá, mas infelizmente não experimentei deste fruto, pois estava ocupada com outro tipo de fruto. Mas como é que é, Doris? Você está querendo me dizer que se essa árvore ficar solta por aí, todos os alunos da malhação poderão virar uma Paracondê, isso é isso? Não, meu bem. Todos os alunos da malhação, não apenas aqueles que desfrutarem do fruto diretamente, do fruto do Paracondê. Mas eu não posso admitir isso de jeito nenhum. Eu tenho que tomar alguma providência contra essa árvore imediatamente. Pode cortar. Não, não, não. Joana, querida, você não prefere reconsiderar esta ideia? Olhe bem, esta plantinha tão singela. Doris, esta árvore pode me trazer problemas, Doris. Seu Gilson, por favor, pode derrubar esta árvore. E aí